Olá, uma excelente manhã para você. Nós estamos aqui no plenário da Câmara Municipal de Primavera do Leste, onde acontece, olha, o primeiro congresso das mulheres aqui em nossa cidade. Com a gente está ela, a Cirlei Teis, que fala com a gente a respeito dessa programação de hoje. Momento bastante importante para a Primavera do Leste, principalmente para as mulheres. É muito importante porque são as mulheres saindo do comodismo e começando a discutir problemas, a política, a mulher na política e também questões polêmicas, evidentes que estão aí tomando conta do Estado, que nós hoje estamos como um dos Estados com maior índice de violência doméstica e nós vamos tratar desse assunto aqui hoje também. Para falar a respeito dos convidados desta noite, temos muitas autoridades, inclusive mulheres, mas os homens também é importante participarem. É um evento que, embora seja o primeiro congresso de mulheres, é um evento para a família, porque a questão da mulher, ela reflete o problema que está lá dentro, na base, na família, né? Que precisa ser cuidado. A mulher não estando bem, a família não está bem. Então, ali reflete nos filhos, né? Então, acaba trazendo todo um complexo aí para a situação que a gente vive hoje, né? Por isso que é importante. E há necessidade do envolvimento dela nessa questão. Por quê? É quem sente as dores, né? Os problemas todos e que tem o melhor conhecimento para tratar disso, né? Por isso que a importância de Primavera está trazendo as mulheres para discutir isso. Outra situação, os filhos também acabam sofrendo, né? Com a própria violência, porque acaba visualizando o pai batendo na mãe, todo mundo sofre igual. E como você já tem colocado, é um grande problema até mesmo de saúde. É, é um problema de saúde, porque é a ausência do poder público, né? O poder público, ele tem que chegar ali na base, né? Tratar da educação, da condição desse pai ter trabalho, dessa mãe ter condições para ela trabalhar, ter onde deixar seu filho. Tudo isso são questões sociais que acabam refletindo e aumentando o índice de violência. Então, o principal culpado desse problema todo é o poder público, né? E é isso que a gente trata aqui. Como participar? E também a sociedade, como ela participar na resolução desse problema? Qual que é a efetiva participação sua, minha, para mudar isso, né? E, é claro, com o poder público, com todos os segmentos, ministério público, judiciário, executivo, segurança pública, né? Por quê? Só um ente também não vai conseguir. Há necessidade de disciplinar todos os segmentos para a gente conseguir dar um resultado efetivo, eficiente para mudar essa realidade da violência. Porque ela, hoje, segundo as pesquisas, a cada três mulheres, uma, já sofreu algum tipo de violência. Então, isso é preocupante e nós precisamos, de fato, fazer alguma coisa. Para falar a respeito daquele velho tema e dilema, né? E dizer, uma briga de marido e mulher não se deve colocar a colher. A partir de agora, isso não existe mais. Ouviu-se um grito de socorro, deve-se colocar a colher? Sim. Deve sim. A gente teve um exemplo, recentemente, lá no Paraná, né? No estado do Paraná, de uma advogada que teve repercussão aí no Brasil todo, que, pelo fato da omissão, né? Da sociedade, ela acabou morrendo. Então, esse é um caso que veio à tona, mas isso acontece diariamente. Então, nós reafirmamos. Em briga de marido e mulher, a gente tem que meter a colher, sim. O que acontece entre quatro paredes, interessa a gente, sim, porque mulheres estão morrendo pela nossa omissão, né? Pelo fato da gente seguir essas orientações e acabar com o preconceito, né? Que ainda existe um preconceito muito grande de nós, todos, cidadãos, com relação à questão da violência doméstica. Olha, e representando a Câmara Municipal, falando-se de mulheres, nós temos também a Sala da Mulher aqui, né, junto à Câmara Municipal. E quem fala com a gente a respeito deste evento também é a vereadora Carmen Bet, que está já nos aguardando aqui. Dona Carmen, um momento bastante importante para a Primavera do Leste, né? E que só vem a somar, né? Nós temos a Sala da Mulher aqui, que é um espaço, né, bastante especial para elas. Sim, desde 2015, né, foi criada a Sala da Mulher no final de 2015. E esse ano, né, com a bancada feminina, e nós estamos aí com três mulheres, né, na bancada feminina aqui da Câmara Municipal, reativamos esse projeto. É um projeto muito importante, onde nós já fizemos vários trabalhos, vários eventos aí, trazendo às mulheres informações, né, sobre a mulher na política, a importância da mulher no papel da sociedade, né? E somos parceiras, a Sala da Mulher é parceira aí dessa ONG, né, que é muito importante, das Amigas, que está sediando esse evento hoje aqui na Câmara Municipal, onde estará homenageando várias mulheres em destaque aqui da nossa cidade, né? Somos parceiras da ONG, do Conselho Municipal também, dos Direitos da Mulher. E a Sala da Mulher está fazendo, assim, trabalhos importantes, como esse projeto que foi aprovado na semana passada, referente ao agosto dourado, que seria, né, que seria o mês de agosto, como referência à importância do aleitamento materno, né? Então, é um trabalho da Sala da Mulher. Estamos, assim, recebendo várias reivindicações, e uma das reivindicações importantíssimas, que é o aumento, né, da licença maternidade, de quatro meses para seis meses, né, para os funcionários públicos aqui de Primavera do Leste. Recebemos um sinal positivo do prefeito e, com certeza, é só o começo aí de grandes projetos importantes aí que estaremos executando através da Sala da Mulher. Ok, agora, desta vez com a gente, está a dona Eusenir Ribeiro, ela que é a presidente do Conselho da Mulher aqui na cidade de Primavera do Leste. Evento bastante importante, dona Eusenir, e a participação de todos, né, que é melhor ainda. É, a Primavera está de parabéns, né, por essa primeira conferência dos direitos da mulher, né, que estamos precisando, né, de mais apoio, estamos precisando as mulheres a juntar mais para que nós viemos lutar contra a violência, que hoje tem muita violência ainda em Primavera do Leste, né, e, então, nós precisamos estar debatendo para poder vir solucionar, ajudar a solucionar essa violência. Agradecer a participação das mulheres, dos homens também, que é muito importante eles estarem participando e sabendo de tudo o que acontece. Sim, agradecemos, né, a todos que participaram, a todos que comparecerem, porque aqui é um encontro muito importante, né, Então, para toda a sociedade, não só para a mulher, né, mas para toda a sociedade em geral. Porque se toda a sociedade juntar e fazer um pouquinho, e daqui a pouco, né, nós estamos com, aí, com um índice de violência bem menor do que está acontecendo, né. E, graças a Deus, feminicídio nós não temos, né, mas a violência continua. E, graças a Deus, feminicídio nós não temos, né, mas a violência bem menor do que está acontecendo.